Olá minha gente, sejam todos muito bem-vindos aqui em mais um vídeo no nosso cantinho, essa aqui é a segunda parte do nosso vídeo anterior, espero que vocês gostou da primeira parte e vai mais a última parte aqui gente, ficou bem bacana o vídeo, muito obrigada a todos pela presença e vamos começar a nossa segunda parte do vídeo. Fiz mais uns dois enxertos aqui que tinha perdido, aqui é a minha bridal gente, minha bridal tá de cacho de flor e aqui eu tenho a índigo, a índigo glaze que é uma negra bem linda e bridal que é amarela top, peça numa lindeza que vai ficar né gente, aqui também eu tenho a vermelha 3 ó, com botão, aqui eu tenho a bliboy perfumada que tá com cacho de flor, coisa mais linda gente, essa bliboy. E aqui é onde que eu retirei né, galho pra poder eu fazer enxerto da vermelha 3 né, que tá sendo bastante pedida aí, então já fiz alguns enxertos dela e ela tá aqui estufando vários ó, vários olhinhos de brotação ó, tem uns quatro olhinhos pra poder sair bruto. Então tá aqui assim, essa daqui gente, como que tá de cacho, lindão ó, bem bonito mesmo. Então minha gente, eu vou mostrar mais um pouco aqui da bancada pra vocês, antes de eu mostrar, vou mostrar essas aqui de dentro. Essas aqui são as que eu tenho aqui na beirada de dentro da área né, que também tá com botão floral ó. E aqui gente, ó como que tá essa daqui, essa aqui é uma amarela bem clarinha, tá de cacho de flor também ó, esse aqui é outro enxerto que tem aqui ó. Aí essa aqui é um enxerto só gente, o tanto que ele já engrossou ó. Olha pra vocês verem isso, de cacho de flor, pra toda banda, aqui tem bastante, essa aqui é da própria planta, que deve ser um rosa simples ou um vermelho. E olha gente, a nossa Dominique aqui de semente, vamos ver se vai conseguir né. Mas tá bem bonita, as duas polonizações da Dominique pegaram, que é na minha multicor gente, que tava bem linda esses dias ó. Essa aqui é uma multicor, essa aqui tem de tudo, tem L14, tem Dominique, tem vermelha, tem negra né. E tem abridar o buquê, bem aqui gente ó, então pensa, essa daqui é uma aí multicor top demais. E aqui meus amigos, ó já tem L14 aqui ó, linda, linda, disponível também, só que essa daqui eu ainda vou tá esperando, ela tá mais ou menos um mês e pouco aí desenvolvendo né, que ela vai tá podendo aí dar uma andada só lá pro mês de, lá pro final de janeiro. Aqui tá mais estabilizada né, mais grossinha pra viagem, então ó, já tem L14 aqui já pronta, tá bem bonita, olha as folhas bem lindonas. E ó gente, por ali também tem mais enxertinho perdido né, e aqui tem outra multicor. Hoje eu tô falando bastante, mostrando com detalhes né, um pouco das plantas por aqui. Olha pra vocês verem como que tá aqui de cacho de flor. Nós teve aí falta de flores né, nesses dias, mas agora gente, tá prometendo vir bastante coisa. Aqui tem quatro enxertos também ó, três, quatro enxertos. Tudo vermelhas. Então vai ficar bem top quando florir. E aqui gente, olha que lindeza que tá vindo, o buquêzinho. Tem umas folhas aqui que precisam tá sendo retiradas. Eu vou ter que vir aqui, tá fazendo limpeza dessas folhas. Olha que bonitinho que tá. Aqui é enxerto na galha gente, ó, pra vocês verem porque que eu falo que não pode perder ó, as galhas ó. Bem na pontinha aí ó, uma galhana comprida. Eu gosto de fazer esse tipo de enxerto assim, eu acho bem bonito. Aí daqui uns dias vem as flores, vai ficar bem lindo. Essa daqui pessoal, é aquele que eu mostrei, eu replantando aquelas galhas que tava com podridão ó. Ontem eu vim aqui, já fiz uns cortes aqui ó, fiz enxerto aqui ó, fiz enxerto aqui ó, fiz enxerto aqui e aqui ó. E essa aqui é outra enxerto ó, bem que tem a divisa. Então vamos ver que vai ficar uma linda né, ela já tá de boa, ela não... E eu pus direto no sol gente, tinha posto dentro de casa, depois resolvi já pôr no sol aqui ó, e tá que coisa linda. Já estabilizou, tá bem bonito. Agora essa gente, que era a nossa laranjada, eu tive que cortar, ela ficou muito triste e ela começou a querer dar fungos aqui ó. E eu acho que ela não vai morrer não, ela já tá mais firminha, mas eu quase perdi ela hein. Ela foi uma das mais difíceis pra estabilizar, mas agora eu acredito que ela não vai morrer mais não, que ela vai conseguir tá brotando. Mas ela teve feia. Aí essa daqui é uma branca dobrada, ó como que tá bonita também ó, com um botão floral já, ela já floriu né. Comprei esse enxerto há pouco tempo, tá bem bonito. E aqui pessoal, é aquela também né, do dia que eu até fiz a limpeza mostrando pra vocês. E o replantio foi no mesmo dia dessa daqui, do vazinho, dessa daqui. E essa daqui também gente ó, foi junto, só que eu fiz, o que que eu fiz, podei ela, porque ela tava muito alongada, eu podei essa gaia. E aqui eu fiz um enxerto, e essa aqui tá de boa, ela não tinha apodrecimento né, aí eu fui podei e enfiei essa gaia aqui gente. E aqui eu fiz outro enxerto. Então essa daqui não tinha apodrecimento de boa né, e essa daqui ó, eu fiz mais um enxertinho nela ali ó, e ela tá bonita também, tá firminha ó, tá tranquila. Então das quatro plantas que eu fiz aquele de levantamento, tá tudo top aqui, tudo firme, tudo bonitinha. A única que sofreu mais foi essa, mas ela já tá tranquila, recuperou de boa. Gente, olha esse enxerto aqui. Pessoal, agora vem uma moça, inclusive a dona daquela, é, da bridal buquê que eu mostrei pra vocês. Tá querendo uma planta idêntica a essa que eu tinha mostrado pra ela né, em outro vídeo que eu tinha feito. T15 gente, T15, como que tá de botão floral aqui ó, T15 é uma amarela top. E aqui gente, eu tô na dúvida se é, é a Indigo Glaze ou se é a Aioia. Então eu tô com essa dúvida aí, eu tenho que esperar florir. Olha como que tá de cacho, de flores aqui também gente ó. Vou pegar aqui pra vocês verem na sombra, vou levar na sombra. Pra nós verem bem direitinho. Então pessoal, olha pra vocês verem aqui ó, que enxerto que tá top. Aqui é uma multicor, lindona, T15 aí, vai abrir flor pra nós ver. E a moça quer esse enxerto. Pessoal, olha aqui, que coisa linda. Esse cavalo tá top. E o enxerto aí ó, duas cores em uma só. E agora eu tô nessa dúvida cruel gente, que eu tirei ela pra mim. Mas não sei se eu vou ficar agora né. Eu passei uma pra minha tia, que levou uma igualzinha essa gente. Aí minha gente, tô numa dúvida cruel. A moça quer essa planta. E eu passei a que eu tinha mostrado pra ela, igualzinha essa de multicor. Que eu fiz de duas, eu passei pra minha tia. Ela me comprou ela e eu tô com essa pra mim. E pelo jeito essa também vai passear gente. Vou ficar sem, mas ela é muito linda ó. Então gente, quando eu falo pra vocês assim, pra gente tá usando as plantinhas. Que tem duas galinhas pra fazer duas cores. Fica bem top assim ó. Porque vocês pensam comigo. Uma bem escurona, quase negra. E uma amarela né, tudo dobrada. Ó pra vocês verem, cresceu junto. Tá do mesmo tamanho, bem estabilizado. Porém essa daqui emitiu só dois galinhas ó. No enxerto. E essa aqui foi três ó. Então ó pra vocês verem, três copas que criou né. Essa vermelha. Então vamos ver gente. Se a gente vai, se eu vou fechar negócio com a moça. Ou se eu vou ficar com ela. Mas tá top de linha né. E aqui pessoal, é a... A minha Tóquio. Tóquio perfumada. Quase perdi essa planta. Eu acho que aquele bicho sugou a ponteira dela. E eu tive que cortar ela. Fiz cinco enxertos. Só pegou um. Essa daqui é a Tóquio. Perfumada. Maravilhosa. E agora ela tá com uns brotos lindos. Logo vai ter flores pra gente ver também. Aqui tem a genoa. Bem lindona. Cheia de broto também ó. De... De... Botão floral. Tá linda a nossa genoa. Olha os caixinhos de flor. Aqui tem outra vermelha dobrada né. Bem linda. Essa aqui tem vermelha dobrada. Tem amarela. Tem bastante coisa bonita aí. Então. Novos enxertos aqui gente. Diretamente no sol pleno. Que aqui não tem tampagem ó. É só o pleno mesmo. Então tá aqui. Essa aqui é o poder gente. Esses dias ó. Tanto de brotação que tá vindo. Coisa mais linda. Aqui pessoal também tá. Uma que eu fiz poda aí ó. Essa é a Dominique. Lindona. Maravilhosa. Feito enxerto na galha. Olha pra vocês verem. Que coisa linda que tal. Aqui foi um enxerto top que eu fiz. Gente. Pensa no top que eu digo gente. Olha ali de cabelinho. Quantas galhas maravilhosas. Aqui ela estimulou né. E eu não sei quem que é gente. Vai ter que esperar a florir. Aqui são enxertos novos também. Novas matrizes que eu adquiri né. Que eu comprei. Tá aqui crescendo. Pra gente ver as flores. Conhecer elas. Aqui tem amarela. Esses dois lados pessoal. Eu fiz agora. TW4. Que é aquela lindona. Né. Rosa pink. Que tem uma florida. Que eu vou mostrar pra vocês. Na realidade. Eu ia mostrar as flores lá do fundo. Que tem muita coisa florida. Só que como esse vídeo vai ficar bem longo gente. Eu vou finalizar só aqui na frente hoje com vocês. E amanhã eu faço outro vídeo lá no fundo. Mostrando as plantas de lá. Que tá muitas flores mesmo. Aí eu vou mostrar em outro vídeo. Pra não ficar muito longo. Mas lá tem muito mais flor do que aqui gente. Aqui tem pouco. Hoje eu tô conversando com vocês. Mostrando o que deu certo nesse vídeo né. E o que não deu. Então de detalhes. Mostrando pra vocês direitinho. Aí aqui então tem W4. TW4. Que é a rosa que eu vou mostrar. Vou finalizar o vídeo lá. E essa daqui ó. Não sei quem é gente. Comprei umas galhas. E olha como que tá linda. Sei que é identificada também. Mas aí tem que esperar florir. Essa também foi junto com essa. Fiz ali ó. Enchei pessoal. Na galha. Olha lá pra vocês verem. Vou levar na sombra. Olha que é onde eu fiz o enxerto. Na galha também. E olha pra vocês verem o botão floral aí. Que top que tá. Então eu fiz no mesmo dia daqui ó. E olha como que já tá de botão também. Coisa linda. Nossa pimenta. Calabresa. Que negra. Pimenta bonita também gente. Do céu. Isso queima igual fogo. Nem dou conta de comer essa pimenta. E olha que lindeza que tá. Aqui gente. Tem L14 também ó. De botão floral. Linda aqui. Tem L14 por aqui também. Então essa planta aqui praticamente. Ela é quase toda negra né. Os galhos dela ó. L14 aqui no meio também. Aqui eu vou colocando. Guardando material. Aqui gente. Nós tem a Júlio César. Uma laranjada linda demais. Vou deixar a foto no canto da tela. Aparecendo pra vocês. Ontem eu vim aqui. Retirei um bracinho da nossa menina. Pra tá fazendo enxerto. Para as amigas né. Então olha que coisa linda. Que tá. Recumperei. Comprei esse enxerto de galha gente. Na galha também ó. Que é a divisa dela ó. Comprei ele na galha. E ele quase morreu. Tem vídeo eu falando né. Que ele tava murchando. Consegui recuperar também. Pode ver que esse meu substrato aqui é mais a base de areia. Tem também vídeo. Quando eu fiz esse substrato aqui. Qualquer coisa. Se vocês quiserem tá. Eu vou deixar na descrição aí. Pra vocês verem né. E ó. Recumperei nesse substrato. E como que tá bonita de floração. Né. Pra vir em flores. Aqui gente ó. Tinha uma bem alongada. Tinha vermelha. Uma vermelha dobrada linda. Aqui também eu tô identificada. Porém eu não lembro o nome dela. Aí eu fiz poda. Que tava com os galhos muito grande. Era até de venda. Mas como ela era muito enorme. Eu tive que podar. Agora eu vou esperar ela podar né. Assim que ela tiver brotada. Aí eu já negocio ela. Mas por enquanto. Ela tava muito grande. Dava mais ou menos 50 centímetros. Quase de galhas. Aí fica complicado né. Essa daqui é a enxerto. Eu comprei também. Matriz nova. Essa aqui gente. É a mãe das minhas flores. Aqui é a TW4. Que é a rosa pink linda. Olha quase perdi essa planta. Gente isso aqui já foi uma luta. Eu já mudei essa planta umas quatro vezes. E olha aqui. Quase que morreu. Que ela veio com a queimadura de sol. Tem até o sinal aqui ó. Aí eu deixei ela queimar do outro lado. Aqui nesse solão aqui. Aí eu fico assim ó. Vira pra um canto. Vira pro outro. Mudei de várias vezes. Agora ela tá estabilizando. Então os enxertos que eu fiz dela. Eu já vi flor dele. Já a segunda vez que tá florido. Que vocês vão ver. E ela tá aqui judiada. Comprei. Ela nunca floriu. Mas os galhinhos que eu tirei daqui. Já floriu na minha mão gente. E ela tá aqui ó. Na luta. No sol pleno. Na chuva. Lutando. E tá ficando linda. Então pessoal. Aqui eu tenho cheiro também. Dos galhinhos bem fininhos. Que eu fiz aí ó. E olha que coisa que tá linda. Dessa daqui. É a tripuíche perfumada. Veio três galhas lindas. Maravilhosa. No cavalinho. Pangarezinho. Bem pequenininho. E aqui também gente ó. Outra tripuíche também. Bem bonita. A tripuíche. Eu vou deixar no canto da foto. Pra vocês conhecerem. Aqui gente. Eu tenho um cavalinho bem pequenininho. Porém. Ele não abortou nenhum. Dos três enxertos que eu coloquei. Tá tudo já brotando. Ficando bem lindinho. Dá até pra ver lá ó. Os estufadinhos já. Dos enxertos que vai pegar ó. Não morreu nenhum dele. Não vou ter que refazer. Então um cavalo bem pequeno. Que suportou bem. Aqui tem enxerto novo. Aqui também gente. No sol pleno. Sempre vocês me perguntam né. Se eu tiro. Se eu deixo na sombra. No sol eu deixo. Eu tiro. Eu ponho aqui as de baixo lá do pé de uva. E muitas das vezes. Eu deixo no solzão pleno gente. Pega ó. Pra vocês verem. Ele tá aqui. Já tá começando a brotar. Ó aqui ó. Sol pleno também ó. Eu refiz esse enxerto agora. Esses dias gente. Olha o tamanho do broto. Que ele já tá vindo. Dos dois lados dele. Ele já tá brotando. Ó. Vou pôr a mão pra vocês verem direito. Deixa focar. Ó lá. Dois brotos. Tá aqui no sol pleno também. Aqui ó. Cortei a gaia. Que tinha aqui. Que era bem grande. E enfiei só aqui ó. Já tá brotando também gente. Ó. Os brotos tá vindo aí. Só enfiei aí. Tá brotando. E aqui até hoje nunca pudei. E o sol gente. Se vocês me verem. Eu vou aparecer no vídeo aqui um pouquinho. Olha como que eu tô. Suadinha no sol. Gravando o vídeo. O sol tá descendo. E é assim mesmo. Vamos embora pro vídeo. Então gente. Viu aí. Como que eu tô suada. Olha pessoal. Ó que lindona. Parece que vai vir chuva logo cedo. Que hoje tá nublado. Aí o sol abre. Some. E esse calorão. Aqui tem umas bem lindas. Aqui gente. Ó. Floriu uma vez aqui na minha casa. Mas agora. Tá estabilizando esse enxerto. Pensa como que tá ficando lindo. Ainda tá pecando alguns botão. Mas de repente vai abrir umas lindezas aqui ó. Aqui é uma planta que eu comprei. Na época eu paguei 120 reais nesse cavalo. Gente. Ele tinha aqui ó. Os dois enxertos. Né. Um de uma cor. Ele tinha não. Ele tem né gente. Essa aqui nunca floriu. Ela tem várias marcas de podridão aqui ó. Que foi uma luta pra mim não perder esse lado. Essa aqui tá ó. Onde que é a divisa do enxerto. Já selou tudo. Nem quase vê a marca mais ó. Então esse aqui tá bem estabilizado. Pra vocês verem os brotos. Mas esse aqui é a primeira vez. Que vai florir pra nós. Se Deus quiser né. E esse aqui gente. É um dos meus primeiros vasos de pedra. Um dos meus primeiros trabalhos de pedra. E olha como que esse vaso é top. Então gente. Esses vasos aqui que vocês vêem ó. São tudo minhas obras de arte gente. Tem vídeo aí ensinando como que faz esse estilo pedra também viu. Vou tá deixando esse link dos vasos. E do substrato da base de areia grossa. Pra vocês verem na descrição do vídeo. Ó pessoal. Como que tá lindo. Tem umas florzinhas ali gente. Que elas nasceram aí. Junto dos cactos. Ó. Que é bem bonitinho também. Aqui tem a genoa também gente. Como que tá bonito os botões da genoa. Olha. Bem lindão. Olha as enxeretas aqui ó. Praticamente tá tudo colado. Aqui tem genoa. Aqui tem um galho da outra planta né. Do próprio cavalo. Aqui tem uma lindona. Que eu ganhei um galho. Da minha amiga Paula. Que pensa numa simples linda. E aqui gente ó. Aqui é outro galho da genoa. E aqui eu fiz um enxereta agora esses dias. De vermelha simples. Mas é muito bonita ela também. Fiz um enorme ó. Coloquei um tamancão aí. De cavaleiro gente. Que eu já tinha feito esse enxereto duas vezes. E ele morre aí no meio. Aí agora eu coloquei um bem grandão aí. Que agora tá saindo os brotos. Agora vai. Então aqui vai ser quatro cores também. Então tá bem linda a nossa genoa aí ó. Bem estabilizada. Então minha gente. Aqui tem. Tá na luta dos enxertos que eu fiz. Aqui tem duas TW4. Que é a rosa bonita. Que eu guardei material aí. Que a mãezinha dela é aquela que quase morreu. E aqui tá bem bonita ali. Eu vou mostrar aquelas flores. Mas antes disso eu vou mostrar meu pé de pimenta bode. Pra vocês gente. Quem aí gosta de pimenta gente. Eu amo essa pimenta bode. Pensa numa pimenta cheirosa e boa. Gostosa pra gente comer. Pensa no moinho de frango gente. Com piqui. Uma pimentinha. Um franguinho com geró. Bem tudo de bom. Então que lindeza. Aqui tá meu pé de pimenta. Resolvi mostrar pra vocês aqui rapidinho. Então minha gente ó. Tem umas lindezinhas ali. Deixa eu rodear daqui. Pra gente ver. Hoje minhas onze horas tá bonitinha. Bonitinha. Ó pessoal. Essa daqui. É minha. É. Bridal buquê. Que eu fiquei pra mim ó. Que eu fiz enxerga. Essa aqui foi eu mesma que fiz. Ó. A divisa do enxerga. Tá bem lindinha ó. E ela saiu duas galhas. E olha pra vocês verem. Como que tá. É minha bridal buquê também ó. Já vindo flores por aqui gente. Nos dois ladinhos. Numa luta. Ganhou um vasinho aí ó. Esse vaso não era dela não. Mas a outra planta queria morrer. E ela tomou esse vaso. E tá lindinha minha gente. Olha que coisa fofa que tá. Então. Vai dar umas. Umas bem lindonas. Uns cachos bem bonitos aí né. Tem espaço. E olha aqui pessoal. Como que é lindinho. Uma amarelinha. E essa coisa linda aqui. Às onze horas. Pus várias cores aqui misturadas. E aqui tá. Os brinquedos do rapaz. Rabiscreta. E o coisinha aí ó. Fazendo cenário aí nas nossas plantas. Esse aqui. Olha como que tá de flor também. De botão floral né. E aqui tem mais algumas. Que não tá com flor hoje. E eu vou tá mostrando ali pra vocês. Uma outra. Pra gente finalizar. Que o sol tá queimando mesmo. Olha. Essa aqui é uma simples gente. Ó. Ela nasce uma flor bem pequena. Vou mostrar aqui pra vocês ó. Ela vem uma florzinha bem avermelhadinha. Bem pequena. E depois ó. Ó a diferença. Ela vai crescendo. Com o passar dos dias que ela vai abrindo. Ela vai ficando enorme gente ó. Ficando bem grandona. E ó o tanto de flor que ela. Abre. Olha que lindeza. Aqui tem duas L14 gente. Uma L14 que sai bem aqui ó. Do início. Olha o tamanho. Do broto. Da negra L14. Tá de botão. Aqui tem outra L14 escondida. Aí eu resolvi não colocar mais em cheiro. Deixar só. Essa lindeza de simples aqui ó. E olha como que tá aqui de botão nessa gente. Que lindeza que tá também. Olha aqui gente ó. Pra esse lado tá. Bem cheio de botão. Se abre tudo. Vamos ter muitas flores por aí. E esse aqui gente. É um enxerto aqui. Até de uma. De uma seguidora aqui do canal. De uma amiga. Vou mostrar pra vocês. Como que tá. Olha como que tá de botão. Esse. Esse enxerto aqui. Esse enxerto aqui é da nossa amiga Carmen. Do Rio de Janeiro. Gente. Olha. Que coisa linda. Cheio de botão floral. Bem top. Tá aqui. Aguardando. Mais algumas plantas né. Pra ele passear. Tá bem bonito aqui. No solzão pleno. E coisa linda assim. De flor. Então meus amigos ó. Agora eu vou tá mostrando aqui. As últimas do nosso vídeo de hoje. E espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Viu. Deixa o joinha aí. Lembrando. Fortalecer nosso cantinho. Olha como que tá lindo gente. Esbotando essa vermelha. E aqui gente. Tem aquela que tá amando florir. Gente. Polonizei ela. Nem tinha visto que tinha dado certo. Tô vendo agora. Junto com vocês. Essa lindeza de semente. E ela é muito difícil de pegar polonizações. Eu tentei várias vezes. E nunca tinha conseguido. E agora que eu vi aqui junto com vocês. Olha o tanto que ela é linda. Gente. O tanto que isso flore. Tá de buquê de flor. É uma planta também identificada. É flores no chão. Aí vem chuva né. Começa a queimar. Olha que coisa mais linda gente. Hoje eu vou fazer dez enxertos dessa planta. Porque eu tenho muita encomenda dela. Ela flore muito. E eu tô sem de tudo. Só tem um enxerto. Que eu tô em negociação com a moça. Tá vendo? Que coisa linda. Então não tá disponível. Olha que coisa linda gente. Olha de cacho. Maravilhosa. Lindona mesmo. Ela flore sem dó. Aqui também ó. Aqui eu tirei uma gaia pra minha cunhada. E aí eu tirei uma ponta. Que dava pra ela fazer uns seis enxertos. Aí eu vou tá tirando esse material todinho. Pra poder fazer enxerto. E aqui gente. O enxerto dela já até sumiu. Ó. A divisa do enxerto dela era mais ou menos aqui ó. Não tem mais marca. Já tampou tudo. Ela deve tá uma bem lindona. No dia que eu for fazer uma mudança de vaso. Eu vou arrancar. Junto com vocês e mostrar. Ela deve tá enorme aí pra dentro. Fazer um vaso bem lindo pra nós pôr ela viu. Porque ela merece um vazão top. Porque olha isso gente. De longe. Que coisa mais linda. Então pessoal. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês né. Tem que tá retirando umas folhas aqui também gente ó. Ó. Tem enxerto de branca. Simples. Tem a nossa lindona aqui. Que é a TW4. Que eu falei que ia finalizar com vocês aqui. A nossa arábica. Olha o tamanho da nossa arábica. Eu vou mostrar de detalhes. O vaso da nossa arábica gente. Já tá pronto. Assim que eu como se diz assim. Eu preciso do meu esposo pra me ajudar. Tá fazendo o replantio dessa planta. Porque ela é muito grande. Eu não consigo nem pegar ela daqui né. Olha aqui mais enxerto florino ó. Mais enxerto florino. Aqui tem Júlio César. Aqui tem vermelha dobrada. Uns três tipos de vermelha aqui ó. Mais vermelha também dobrada. Branca simples. Aqui é onde que eu fiz o enxerto gente. Ó. Já tampou tudo ó. Cicatrizou já. Aqui tem três gaia de. Dessa flor simples que tá aberta. Aqui ó. Tem. Ó. Vou tirar aqui pra vocês verem. Aqui tem bridal buquê. Já saindo flor gente. Olha ele aqui. Eu não tinha visto. Tô vendo agora. Bridal buquê aí ó. Com botãozinho floral. Vamos ver se vai segurar né minha gente. Arrancar essas folhinhas amarelas. E essa lindona branca. Que coisa mais linda gente. E tem TW4 também. Tem mais enxerfe por ali ó. Que é a mesma. Daquela que tá abrindo ali. E as ponteiras dela que eu vou manter gente. Linda assim ó. Ela não é a veludada. Essa daqui é uma folha comprida. Essa arábica. Uma folha comprida. E lisa. Ela não é daquela que tem a folha peluda. Que segura a acro né. Que os acros amam a folha peluda. Essa aqui é bem lisinha. Aí essa copa dela eu vou manter. Eu só tô pondo encheito mesmo. Nessa parte de baixo. Aí no dia do replantio gente. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Com detalhes. Então gente. Olha que coisa mais linda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo gente. Foi feito com muito amor e carinho. E com o suor descendo pra toda banda. Que o sol é onze e tanto. E eu tô gravando com vocês. Então meus amigos. Muito obrigada pela presença. Espero muito que vocês tenham gostado. De mais um vídeo. De mais um conteúdo do nosso cantinho. E fiquem todos com Deus. E um forte abraço.